Olá, meninos e meninas do quinto ano. E aí, estão preparados, né? Se preparem, se não tiver, peguem o material, o lápis, a borracha, o caderno, para se precisar anotar alguma coisa, se encontrar alguma informação importante, não é? E sentir a necessidade de copiar, de anotar, ou então se a Pró até pedir também que anotem algo, é bom que esteja já com o material em mãos. Se estiver num lugar aí que esteja distraindo você, então, também, ó, vai para um lugar mais tranquilo, né? Mais silencioso, para que as informações, né? As orientações que a Pró passar aqui nessa videoaula possam ser bem aproveitadas e que você, através delas, consigam resolver as atividades que a sua Pró, o seu professor está aí preparando para que você faça em casa. Então, vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de matemática e ciências naturais. A Pró colocou aí até a figura, né? Desse bonequinho girando e a gente vai ver no decorrer da aula o que é que o giro, o que é que uma volta, né? Está relacionada a ângulos. Mas aí, antes disso, a Pró vai perguntar, você sabe o que é um ângulo? Sabe onde é que eles são formados? Onde eles aparecem? Em quais situações do nosso cotidiano os ângulos podem aparecer? Pois é, os ângulos estão aí, ó, mais próximos da nossa vida, do nosso dia a dia, do que você pensa. E aí, assim acontece com muitos outros assuntos de matemática. A gente acha que estão lá presos aos livros e muitos até se perguntam, ah, para que a gente vai querer saber de tal informação? Mas a matemática é vida e está presente aí no nosso dia a dia, em muitas coisas que a gente observa, em muitas ações que a gente pratica. E é muito importante ter os conhecimentos aí de conceitos, né? Relacionados à matemática e entender para que nossa vida se torne mais prática e que a gente consiga desenvolver muitas atividades que a gente tem necessidade de fazer. Mas vamos lá? Olha só, quem aí já viu, né? Já utilizou um equipamento de GPS ou um outro equipamento de localização instalados hoje aí no celular, mas também no computador, em outros aparelhos, não é? Quem aí já fez uso desse material, desse instrumento, né? De localização, a gente observa que nos dias de hoje é muito comum isso acontecer pelos motoristas aí de aplicativo ou até pelos próprios motoristas que circulam aí por nossa cidade, até por pedestres também, não é? Eu mesmo já faço utilização aí, né? De GPS, de localização, principalmente quando eu quero me locomover de um lugar ou para um lugar onde eu não tenho conhecimento, onde eu não sei por onde vai, por onde eu vou passar, por qual caminho, né? Eu vou passar e o que é que eu devo ali percorrer. Então, essas orientações são muito importantes e muito utilizadas nos dias de hoje. E a gente percebe também a evolução que esses equipamentos de locomoção e localização eles tiveram no decorrer do tempo. Então, muitos equipamentos, muitos instrumentos foram inventados e a localização hoje, ela acontece de uma forma muito mais precisa, né? Você consegue saber quantos metros está determinado ponto. O que você não conseguia ter, né? Há anos atrás, há muitos anos atrás, quando ainda não existia esses instrumentos de localização ou quando os primeiros instrumentos de localização começaram a ser feitos. Mas a gente observa aí que, para utilizar esses instrumentos, a gente precisa também ter certos conhecimentos. Então, direita, esquerda, né? Está acima, está abaixo, você vai virar, você vai dar uma volta. Então, aparecem aí alguns conceitos, algumas definições de localização que a gente precisa ter conhecimento para poder utilizar, né? Todas as instruções que esses equipamentos, que esses instrumentos vão nos passar. Então, a gente precisa saber o que é um ponto de referência, a gente precisa saber o que é seguir em linha reta. Então, a gente vai observar aí alguns conceitos pertencentes aí a esse processo de localização e de movimentação que são necessários. E observar aí entre esses conceitos justamente, né? Onde a matemática, ela vai estar presente. E aí o GPS pode, de repente, falar aí, ó, siga reto por 150 metros, depois vire à direita. A PRO quer virar à esquerda, mas o GPS mandou virar à direita. Então, ó, a gente precisa saber aí o que é 150 metros, a gente precisa saber o que é à direita, e tudo isso aí, a matemática está presente. Aí você pode imaginar, ah, mas aí é uma informação pronta. Não, é uma informação que exige conhecimentos prévios, conhecimentos de algo que você precisa aprender antes de manusear o aparelho. E aí a gente, quando a gente vira à direita, segue reto, vira à esquerda, de acordo com o que o GPS lá mandou fazer, a gente forma ângulos. Isso mesmo. Se de repente eu vou numa rua, passo direto, e aí o GPS, agora você vai virar à direita, daqui a 100 metros você vai virar à esquerda. Quando a gente segue reto, né, está seguindo por uma linha, e de repente a gente vai mudar o curso dessa linha, a gente forma ângulos. E os ângulos estão presentes, não só aí, ó, nessa questão de localização, de movimentação, mas elas estão, eles estão presentes nos objetos, em diversas formas, né, de apresentações no que está ao nosso redor. Mas aí a própria pergunta, aí você sabe o que é um ângulo? Os ângulos, eles podem ser encontrados em diferentes lugares. Então, eles estão presentes na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Denomina-se como ângulo o encontro entre duas semirretas, que partem de um mesmo lugar. Então, os ângulos aí têm um ponto em comum, né, um ponto de partida, onde essas semirretas vão se encontrar e formar o ângulo. A PRO colocou aí a imagem, né, de diversos, de alguns objetos e situações também do cotidiano, onde a gente vai observar aí a presença dos ângulos. Então, existem aí, ó, um ângulo aí no relógio, no notebook, né, aberto, na escada, na tesoura, na gangorra, né, que é um brinquedo, na posição aí da bailarina, nas luminárias também, a gente observa aí a formação de um ângulo. Então, perceberam aí, não é? As duas semirretas partindo de um mesmo ponto. Isso aí é a definição para a gente entender o que é um ângulo. E a gente observa aí como ele está presente em diversos objetos e situações do nosso dia a dia. Observamos na figura anterior diferentes ângulos. Lados dos ângulos e os vértices do ângulo. Vamos entender melhor cada um o que é lado do ângulo e o que é vértice do ângulo. A PRO colocou aí o exemplo, ó, ângulo A, ângulo E. E a gente vai observar aí as duas semirretas, né, se juntando a partir de um ponto em comum. Então, lados do ângulo. A semirreta que sai de A, ó, e chega até B. E a semirreta que sai de A e chega em C. Então, duas semirretas, né, partindo aí de um ponto em comum. O vértice do ângulo é justamente o ponto A. É o ponto de encontro, né, em comum dessas semirretas. A semirreta de A a B e também a semirreta de A a C. Que é o que acontece também nesse outro ângulo aqui, o ângulo E. Também tem um ponto em comum, né, que é o ponto E. E a gente vê quais são os lados ou as semirretas que são formadas aí, que se juntam para que forme o ângulo. Então, nós temos aí a semirreta que sai de E e chega em D e também a semirreta que sai de E e chega em F. Então, duas semirretas que se juntam partindo de um ponto em comum. O vértice desse ângulo aí é definido pelo ponto E. A gente observa aí ângulos, né, com medidas diferentes. Então, se a gente for observar as aberturas aqui, ó, desses ângulos, a gente observa medidas diferentes, tamanhos diferentes. E isso a gente vai observar que interfere na classificação dos ângulos. Mas o que a própria que vocês observem num primeiro momento nessas imagens é como os ângulos, eles são formados, né? Duas semirretas partindo aí de um ponto em comum. E esse ponto é justamente aí, ó, o vértice. É como se fosse a pontinha, né? O cantinho aí do ângulo. E aí o ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Lembra aí que a Pró falou que os ângulos estão presentes em diversos objetos, né, em situações do nosso dia a dia. E que a medida aí de abertura do ângulo, né, onde as semirretas estão aí juntas por um ponto em comum, elas variam e essa variação faz com que existam tipos de ângulos diferentes. E o mais comum é o ângulo chamado aí de ângulo reto, que tem uma medida de 90 graus. Aí nessa situação aqui é apresentado duas formações de ângulo, né? Das retas aqui, ó, na tela da TV e também das retas relacionadas aqui ao móvel, né, onde a TV está em cima. Então, os dois aqui, ó, ângulos retos, medindo aqui 90 graus. E como é que saem essas medidas? E como é que eu sei que o ângulo é reto? A gente vai continuar observando outras informações e entender por que que o ângulo é reto e de onde essa medida sai. Então, qual é a classificação dos ângulos? Agora que você sabe identificar os diferentes objetos à sua volta, os ângulos, você deve conhecer um pouco mais sobre sua classificação. E aí existem três tipos básicos de ângulos. o ângulo agudo, o ângulo reto e também o ângulo obtuso. A gente viu lá na televisão e no móvel o ângulo reto. Mas existem ainda o ângulo agudo e também o ângulo obtuso. E a Pró trouxe aqui os exemplos pra gente observar. Então, ó, o ângulo agudo, esse é o ângulo obtuso e esse aqui é o ângulo reto, que foi o ângulo que a gente observou na figura anterior, né? Onde tem lá a tela da TV e o móvel também. Então, o ângulo reto. O que é que faz com que a gente observe, né? Num primeiro momento, só visualmente, vocês conseguem aí perceber alguma diferença entre esses ângulos? O nome reto, a gente já identifica aí, não é? Que as semirretas que formam o ângulo, elas estão aí, ó, numa posição diferente da que forma o ângulo agudo e das três semirretas que formam o ângulo obtuso. E a gente observa, principalmente, diferenças relacionadas aí, ó, à abertura, não é? Dessas semirretas. O ponto, todos os três ângulos aqui têm o ponto em comum, não é? Que é o ponto, o vértice, que é de onde as semirretas se encontram. Mas as aberturas, né? A partir do momento que essas duas semirretas se juntam, tem tamanhos, né? Tem distâncias diferentes. E é justamente nesse espaço que é medido o grau do ângulo e faz com que existam classificações diferentes para cada ângulo. Então, olhem só. O ângulo reto tem a medida de 90 graus. Então, o ângulo reto é esse aqui, tem uma medida de 90 graus. O ângulo obtuso tem a medida maior que 90 graus. Então, quando a gente fala em medida maior que 90, é essa medida aqui, ó. Já o ângulo agudo tem uma medida menor que 90 graus. Então, é essa medida aqui. Mas como é que a gente mede, não é? Uma semirreta, uma linha, a gente vai usar a régua e vai medir lá os centímetros, os milímetros, né? Se isso fosse estender para um espaço maior, a gente for medir, de repente, lá, uma rua, uma estrada, né? Onde tem aí essas retas também, ou semirretas. E a formação de ângulos. Visualizem aí uma rua. A gente também tem a formação de ângulos numa rua, né? Com as avenidas, com as transversais. A gente observa também a formação dos ângulos lá. Nesse espaço, mesmo que grande, né? Mesmo que muito maior do que um desenho que a gente faz no caderno, aparece representado no livro, a gente observa também, né? Num espaço maior. Como é que a gente faz para medir? Num desenho aí, no caderno, no livro, a gente vai usar a régua. Para medir um espaço maior, a gente vai utilizar outros instrumentos, porque aí não vai ser medido mais em centímetro. Já vão utilizar unidades de medida maior para observar metros, quilômetros, e assim por diante. Mas aí, existem instrumentos para que a gente observe e faça essa medida dos ângulos, né? no nosso caderno ou no livro, no material que a gente está aí perto na nossa mão, na nossa vista. Aí, a gente usa a régua, mede aqui quantos centímetros tem, por exemplo, as semirretas. Mas qual instrumento a gente utiliza para medir os graus de um ângulo? E aí, esses ângulos, eles podem ser medidos com a ajuda de um transferidor. Transferidor já é um outro instrumento. até parece uma régua, mas ele tem um formato diferente. É um instrumento que ajuda a visualizar as diferentes medidas do ângulo dentro de uma circunferência. Já viram aí, ou vocês possuem, né, esse instrumento em casa? Alguns aí têm a volta completa, né? É um formato de um círculo completo, mas o mais comum é o transferidor ser apresentado nesse formato aqui, ó. Que alguns chamam assim, ah, é uma régua de meia lua, não é? Porque aparece aí um círculo pela metade, mas com medidas, tá vendo? Com parecidas com as medidas que aparecem lá na régua. Só que na régua que a gente utiliza, as medidas estão em centímetros, milímetros. Aqui são medidas de graus. e esse instrumento aqui chamado de transferidor, ele é utilizado para medir justamente a medida dos ângulos. Lembra lá do espaço que a Pró falou aqui? Quando eu junto as semirretas, eu tenho o vértice que é formado pelo ponto comum, né, onde as semirretas se juntam, mas esse espaço faz com que os ângulos sejam classificados de forma diferente, porque possuem medidas diferentes. E aí esse instrumento aqui, ó, o transferidor é quem vai dar justamente essa medida. Então, observem só. Esse aqui é o ângulo agudo, então, usando o transferidor, né, tem a medida aqui, ó, de 45 graus. Esse é o ângulo reto, a medida aqui de 90 graus. E esse o ângulo obtuso, porque utilizando o transferidor, né, tem uma medida maior que 90 graus, tem uma medida aqui de 120 graus. Então, quando o ângulo é reto, mede 90. Quando ele mede menos de 90, chama de ângulo agudo. Quando ele mede mais de 90 graus, chama-se ângulo obtuso. E aí, quem disse que a gente não vai experimentar, né, quem disse que a gente não vai para a nossa parte de experimentação, agora aí a ciência se é acontecendo, a pró tem aí uma sugestão de uma atividade que você pode fazer aí de casa, certo? Para que a gente observe aí os ângulos, né, a movimentação circular e a formação dos ângulos acontecendo. Vamos realizar uma atividade utilizando o próprio corpo. Vamos lá? O que a gente precisa fazer? Você deve ficar de pé com as mãos na cintura. Então, quem está sentado aí levanta e aí fica de pé, certo? Coloca aí as mãos na cintura, se localiza, né, de frente para algo aí, provavelmente de frente aí para a tela do computador ou do celular para não perder, né, os momentos aqui da nossa videoaula e também prestar atenção nas orientações. Mas aí observe, a partir daí o que é que você vai fazer? Já está de pé? Já está com a mão na cintura? Então, vamos lá. Cada vez que eu falar gire, você deverá dar um quarto de volta para a sua direita. Localizem aí a mão direita de vocês, o lado direito de vocês. Localizaram? Pronto. Agora, quando eu falar gire, você vai dar um quarto de volta, tá certo? Para a direita. Então, vamos lá. Gire. 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 Olha só, a Pró falou aí várias vezes o gire. Em que posição você parou? Conseguiu dar essa volta completa e retornar à mesma posição que você começou? Antes, dá para falar? Eita, meu Deus, quem não conseguiu aí, então, é porque não entendeu o que é um quarto de volta. Ou então, não fez a medida certinha aí do que é um quarto de volta. E aí, a Pró vai explicar justamente o que é essa informação. Quarto de volta. E quem conseguiu aí, parabéns, tá certo? Vamos lá. Girando um quarto de volta, você precisa girar quatro vezes para dar uma volta completa. Você sabe por quê? A Pró falou, gire aí, ó, quatro vezes, não foi? justamente a quantidade necessária para que você voltasse à posição inicial, à posição que você estava antes da Pró começar a falar. Mas por que precisa falar quatro vezes? O que é um quarto de volta? A Pró desenhou aí três círculos, tá vendo? Um círculo está aí sem divisão nenhuma, um está dividido pela metade e o outro dividido aí em quatro partes. O primeiro círculo aí corresponde a uma volta completa. Então, se eu pedisse para dar uma volta completa, você vai sair da posição, dar a volta completa e já volta de uma vez só para a mesma posição inicial. Quando a gente fala em, ó, um meio de volta, a gente está se referindo à metade, porque a gente está falando aí de um círculo, né, uma circunferência dividida ao meio. Então, estão vindo aí duas partes, por isso a fração está sendo representada aqui, ó, por essa numeração. Então, eu digo um meio de volta, você vai ficar, na verdade, na posição contrária que você estava, porque você vai dar essa volta apenas aí até a metade. Mas quando fala em um quarto de volta, nós estamos aí dividindo essa volta, esse representado aí pelo círculo, em quatro partes. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Quando a gente fala um quarto de volta, corresponde aí apenas uma parte das quatro que são necessárias para a volta ficar completa. então, olhem só, uma volta completa, você inicia, não é? Você vai iniciar e parar na mesma posição que você já está. Se a gente for medir lá, ó, com a circunferência, a formação desse ângulo, a gente vai calcular e vai medir lá com o transferidor um ângulo de 360 graus, que é o ângulo formado aí por uma volta completa no círculo. Para fazer um círculo, né, desenhar um círculo, uma circunferência, a gente usa esse outro instrumento que a Pró colocou aqui, balanceando aqui, ó, balançando, tá vendo? que a gente chama de compasso. E aí existem também vários modelos, né, de compasso, compassos aí profissionais, que já são utilizados por pessoas que trabalham, né, com o desenho profissional das circunferências, e os compassos aí também escolares, sabendo que esse instrumento é um instrumento antigo, né, inventado aí há muitos anos, justamente, primeiramente, para questões de localização e cálculos, e aí é acessível a nós, né, e utilizamos aí para fazer, para desenhar, né, as circunferências numa medida exata. E aí o ângulo formado quando a gente fala em uma volta completa, se a gente pegar lá o transferidor, é um ângulo de 360 graus. E aí o ângulo quando a gente fala de um meio, um meio de volta ou meia volta, né, nós estamos falando aí de um ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus é aquele que completa aí metade do círculo. Então, pegando lá o transferidor, a gente vai ter esta medida. Mas aí chegou no ângulo que a própria gente fez, que vocês fizessem, né, lá no desafio, lá na experimentação, que é o ângulo de um quarto de volta. E aí um ângulo de quarto de volta, ó, é um ângulo de 90 graus, que é aquele que completa um quarto do círculo. Então, a gente fala aí do ângulo reto. Estão lembrados aí do ângulo reto? Que é o ângulo de 90 graus. E por que um quarto? Porque essa volta está sendo dividida aí em quatro partes. E aí você lembra lá do GPS do início da aula? Pois é. As medidas dos ângulos também servem para orientar a nossa movimentação. Então, quando a gente fala em GPS, fala em virar esquerda, virar direita, a gente está falando em formar ângulos, não é? Está falando em algo presente na matemática e presente aí também no nosso cotidiano. E aí imagine que Manoel é um robô humano, começando de um ponto destacado com X em vermelho, obedeça a posição indicada. Olha só o desafio da prova. Depois, siga as ordens e trace o caminho percorrido por ele na malha quadriculada a seguir. Estão lembrados aí da malha quadriculada? Ótimo. Olha só de onde Manoel o robô humano vai sair. Vamos lá observar por onde Manoel vai passar seguindo as orientações que vão ser dadas. Então ele vai sair desse pontinho X e a prova vai passar agora as orientações e a gente vai ver onde Manoel vai passar, não é? Qual é o percurso que Manoel vai passar. Comecem aí imaginando, né? Qual vai ser esse percurso. Ande dois passos para frente. Olha só. Se ele andar dois passos para frente ele vai andar aqui um lembrando aí que cada quadrinho representa aí um passo, tá certo? Então, ó, um dois Manoel agora está localizado aqui, ó, tá vendo? Vamos ver qual é a próxima orientação. gire um quarto de volta para a esquerda. Manoel está vindo aqui de frente, então se ele for girar para a esquerda ele vai ter que girar, ó, para este lado de cá, certo? Porque a esquerda dele é essa. Se ele girar para a direita ele vai sair da malha quadriculada. Ele vai girar para a esquerda e vai girar assim. Mas como é que ele vai dar um quarto de volta? um quarto de volta a gente tem que imaginar que está dividindo o círculo em quatro partes. A gente observou em relação à formação do ângulo que um quarto de volta forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então a gente tem que, ó, simplesmente virar a esquerda formando esse ângulo reto. Então nesse caso, ó, ele vai virar e vai seguir agora por essa reta aqui. Mas vai seguir quanto? Vamos lá observar. Ande agora três passos para a frente. Então ele já virou um quarto de volta e agora a frente dele é essa aqui? Não. Se ele virou um quarto de volta ele já se encontra em uma outra posição. Então dando três passos para a frente um, dois, três. Manuel já está aqui, ó. Pronto. E qual é a próxima orientação? Onde dois passos para trás. Então para trás que ele está de frente, não é? Nesse ponto ele vai voltar agora dois passos. Pronto. Onde é que o Manuel chegou? Olha só, o ponto aqui, ó, é esse, não é? Onde esse X vermelho aqui menor marca o ponto de chegar. e aí agora é com você. Observaram aí a presença das orientações, né? De movimentação, de localização e também como a formação dos ângulos estão presentes aí não só na nossa movimentação diária, mas também nos objetos e as coisas que estão à nossa volta. Observando principalmente que a matemática é algo que está incluído, né? no nosso cotidiano. A próxima despede aqui e aí, ó, prestem bastante atenção nessas orientações para que você dê continuidade às atividades que a sua próxima ou seu professor preparou, ó. Tchau, tchau. Viu, turma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.